Pessoal, hoje eu vou adotar dois bebês Shinsonic Então, já quero pedir pra vocês comentarem esse emoji que tá aparecendo aí na tela Que o mundo tá dando coração pra todo mundo, tá bom? Lembrando também que o seja membro do canal está ativo Então se vocês querem os emojis personalizados do canal do Jojois Seja membro do canal do Jojois, tá? E se torne o meu primo É isso, bora pro vídeo Tá, eu preciso sair daqui o mais rápido possível Eu acabei destruindo a casa na árvore E provavelmente o dono não vai querer que eu fique aqui mais Porque eu fui evitado de subir naquela árvore Eu tô tão gordinho, assim, a minha barriga tá tão grandinha Que acabou quebrando uma parte da árvore E é melhor eu sair daqui, né? Oxi, oxi O que é aquilo? Peraí, deixa eu demônio aqui, né? É uma caixa como se fosse lixo O que aconteceu? Que bicho bonitinho, né? Ai, menino, tá muito apertado Ai, que você que é gordo, comeu demais Ai, são os bebezinhos Mas eles são o que? Uns cachorros? Aquilo ali deve ser um cachorro Isso aqui é o que? Um gato? Que bicho é esse, hein? Oi, gente, tudo bom com vocês? Oi Quem é você? Oi, quem é você? Vocês estão bem? Ah, melhor possível É que ele come demais Eu acho que ele tá com a boca assim Olha meu dentinho Dentão isso, né, meu filho? Vocês dois temos dentes O que vocês estão fazendo aqui nessa caixinha? Posso saber? Abandonaram nós Deixar a gente aqui Tadinhos Tadinhos Vocês são tão fofinhos Por que fizeram isso com vocês? Vocês podem falar? Se eles humanos são muito maus Muito maus Por que vocês são? Moriço? Gato? O que vocês são? É, nós somos X-Sonic Ah Mas peraí O Sonic é um moriço, não é? Uhum Esse aqui, no caso Ele é muito gordo Ah, aí por isso que ele anda dessa forma? Sim, sim Eu gostei de vocês Eu gostei de vocês Vou adotar vocês O que vocês acham? Sério? Eu posso ser o pai de vocês? Posso ser o pai de vocês? Pode, pode O nome do papai Meu nome é Johnny Você é Papai Vocês estão com fome? Muito Quero comida Quero comida Ah, então eu vou levar vocês na casa dos meus amigos Venham comigo, venham comigo Que lá tem muita comida Eu tava indo pra lá agora, sabe? Mas é o seguinte É Eu vou apresentar vocês primeiro Depois vocês ficam de boa, tá? Porque Primeiro eu preciso te apresentar Pra depois eu começar a passar as comidas pra vocês Tudo bem? Vocês concordam? Certo, papai Tá bom Mas vai ter muita comida? Eu acho que vai Eu acho que vai Venham comigo, venham comigo Meu maninho aqui, ele come muito É, eles tão fazendo churrasco Vocês gostam de churrasco? Nossa, eu amo carne Nossa, muita carne Mas você gosta de carne bem passada? Mal passada? O que você gosta? Carne De carne Mal passada de sangue O quê? Muito gostosa Muito gostosa Ah, tá Que susto Vocês tão falando um pouquinho baixo, tá? Mas eu acho que é porque vocês tão com vergonha, né? Mas vem comigo Ai, que gostoso Oi, Billy Oi, Nick Cheguei, amigos Oi, Johnny Que que são isso aqui? É, eles são meus novos filhos Meus novos pets Olha aqui Esse daqui É o Shin Sonic E esse daqui É o Shin Sonic Tapes Meu Deus Porque um come muito E o outro não come muito, entendeu? Eu sou Magical Ai, tá explicado Tá explicado Porque um é seco E o outro é gordo Então Ei, calma, calma Não precisa Não precisa Ai, ai, calma Tô brincando Ai, desculpa Foi puxo Calma, calma Tá Ô, Billy Tem comida aí? Tem uma comida Não, peguei Eu ando afundo Um negocinho Toma aí, galera Toma aí, galera Come aí Ah, comida Pega, peguei dele Roubou minha carne O que que vocês acharam dos meus mascotes? Horripilantes É, era Eles são mentira Que eles são bonitinhos Eles são bonitinhos Pare com isso Ele chamou eu Parou, parou, parou Não, é mentira É mentira Calma, calma Calma, calma Tô brincando Ai, meu Deus do céu Ah, gente Deixa eu fazer o seguinte É Fica aqui com eles rapidinho Que eu vou ali no seu quarto Que eu preciso pegar o Nelson Que eu deixei lá Rápido Cuida deles aí Cuida deles aí Ai, meu Deus De onde vocês viram, hein? Deixa eu ver Onde que o Billy guardou Ai, gente Que gritaria é essa aí? Pera aí Que isso, gente Que gritaria é essa? Que que tá acontecendo? Ele me deu Meu Deus, gente Vocês Porque você Gente Ai, ai Que isso? Billy, você deixou o gás vazar na sua casa E você tá fazendo churrasco? Não, Júlio Foi ele Meu filho, vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Cadê? Cadê você? Foi ele Ai, ai, ai Eu tô com medo Eu tô com medo Você tá bem? Você tá bem? Ó, Billy Que falta de responsabilidade Você se muda agora E fica fazendo umas coisas dessas, cara Exatamente Sua casa nova Você vai me dar uma casa nova Você vai me dar uma casa nova Por que? Eu não ponho Eu não tenho nada a ver com isso Se vire Foi esse bicho Não bate nos meus filhos Não bate nos meus filhos Não bate nos meus filhos Parou, parou, filhos Parou, parou Você não faz nada Mas isso daqui Foi bem que eu cheguei Eu cheguei e tava sentindo o cheiro de gás Você vai fazer churrasco ainda, Billy? Aí explodiu tudo Mas é a cavão O que, ó? Mas tem fogo, burro Fogo mais gás igual bum Mas eu nem tenho fogão em casa Mas sua casa não é de gás, não? É mitilha dele É mitilha dele Não E por que eu senti cheiro de gás? Deve ser um peido que eu sentei Nossa, então foi um peido explosivo, né? Olha, até o meu pai Ah, eu vou pegar sua moto Não, solta minha moto Sai daqui Eu vou passar ali em casa rapidinho Peraí que eu já volto rapidão Peraí, rapidão Ah, não Não deixa esse vídeo aqui Cuida dos meus Você tá voando? O que foi isso? Ele fez pum de novo Você peidou e voou, Billy Seu peido tá poderoso, tá? Filho, para com isso Sai daí, filho Sai daí A casa dele tá explodindo Para de bater no meus filhos Ai, ai, ai Cadê meu outro filho? Ele me bateu primeiro Eu expliquei Cadê você? Cadê minha casa e minha casa Você tá bem Ai Tá vendo? Nix, por que você tá jogando isso em mim, hein? Eu não jogo de nada Você viu, né? Pois é Não, o Nix Você me bateu com alguma coisa, Nix Bate não Ó, gente, cuida deles, tá? Vocês são meus amigos Cuida dos meus filhotes Que eu venho que eu já volto Melhor se cuidar da gente Eu tô achando que tem alguma coisa estranha Deixa eu dar uma olhada Ai, ai, ai Meu Deus, é eles que tão fazendo isso mesmo Não é, meus amigos Olha lá Ei, para Para de fazer isso Para de fazer isso Por que vocês tão fazendo Para, parou, parou Fiquei quieto Cadê o Billy? Chama o Billy, chama o Billy pra cá Eu não sei Billy Cadê o Billy? Ah, ele aqui Eu voltei Gente, foi vocês que escondiram a casa? Peraí, gente, calma, calma Não, não foi a gente Foi ele Foi você? Fala aí comigo, Xison Foi você? Não, foi eles Foi ele Esse mentilhoso Peraí, vocês vão continuar mentindo pra mim? Eu vi Eu vi você colocando o TNT explodindo ali agora Não, não foi eu Pare de mentir Que nojo A perna do Chimpy A perna? Não Tinha um pedacinho ali Ai, não Meu Deus Ó, se vocês falarem a verdade pra mim É, eu vou Eu não mato vocês Oi, oi, oi Calma, calma Calma Calma, calma Eu não vou botar vocês de castigo Me fala Foi vocês que explodiram a casa? O 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 Não, não é nada fofo. Olha a situação da minha casa. Ele fez assim, ele botou TNT. Ele fez assim, ele botou TNT. Ele deu pra gente, papai. Ele deixou as TNT dar. Calma. Eu tenho uma dúvida aqui, rapidinho. Como que eles têm TNT e você não sabia disso? Eu adotei eles agora. Por que vocês têm TNT? É porque eles deram. Vocês deram TNT pros meus filhos. Eles são criança. Claro que não, né, seu besta. Tu acha que eu ia ter um TNT guardado? Eles são crianças. Por que vocês fizeram isso com eles? Voltaram TNT para eles. Cara, eu sou o mais medroso aqui nesse conteúdo aqui. Foi o Dix, foi você, né? Foi ele, foi ele, foi ele. Não tem nada a ver com isso. Eles deram, papai. Foi ele, ele fez assim. Ele vai explodir pra ir com o pai, gente. Foi isso que aconteceu. Ele fez assim, ó. E por que você tem fogo? Eu peguei sim. Avena, avena, avena. Vem comigo, filhos. Vamos ali pra casa. Peraí que eu já volto, amigos. Peraí que a gente já vem conversar rapidinho. Vem cá, filhos. Deixa eu prestar minha casa pra vocês. Vem cá, entra aí. O que vocês acham da minha casa? Olha, maelho. É, yellow. Ó. Vem aqui pra cima, vem aqui pra cima. Ó, ó. Segunda da como é. Eu tô de mudança ainda, tá ligado? Então... Ah, não, não, não. A gente tem. Olha aqui, tá vendo? Ó, tem muita caixa. Peraí que eu já volto, tá? Eu já volto. Fiquem aí em casa. Eu vou falar com meus amigos. Calma aí. Gente! Gente! Oi! Eu deixei eles lá em casa agora. e eu preciso contar uma coisa que aconteceu comigo. O que aconteceu com você? Minha casa! O que foi? Aqui? O que é isso? Meu Deus, eles explodiram a vizinhança toda. É eles, eles estão fazendo isso. Vamos lá na minha casa. Billy, eu preciso de dar aquele negócio. Me dá... Isso. Eu tenho isso. Eu preciso saber se é eles que estão fazendo isso. Por que vocês explodiram a minha casa? Meu Deus. Por que vocês explodiram a minha casa? Caraca, Joginho. Não tinha nada de gás ligado. Por que vocês explodiram a minha casa? Vai, eu não tinha gás. Vocês! Vocês! Vem cá. Vem cá. Vocês são do mal. Vocês são criaturas do... Vocês são criaturas do mal. Ai! Ai, 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 ai. Meu Deus, gente! Ele... Ai! Que isso? Meu Deus! Ele... Ele me jogou pra muito longe, cara. Pega ele! Bora acabar com essas criaturas do mal. Acabam com as criaturas do mal. Eles são do mal. Corre, Joginho! Billy! Devore o titio Nix. Devore o titio Nix. Para de fazer isso. Não, não, não. Corre, Nix. Corre, Nix. Eu tô pegando esse gordinho aqui. Eu tô correndo. Esse gordinho corre. Vem cá. Vem cá, gordinho. Vem cá. Socorro, irmão. Socorro. Vem cá, gordinho. Cole, cole. Vem cá, gordinho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Socorro, irmão. Socorro. Batei um aqui. Batei um. Para de explodir a rua. Oh, meu Deus. Criatura do mal. Não. Vem cá. Não, não, não. Morreu. Morreu. Meu Deus. Gente, eu sinto que eu vou ter que... Eu não. É que eu não vou pagar a indenização pela casa de ninguém. Olha, é o seguinte. Não é minha culpa. Não é. Eu não sabia que eles eram do mal. Por favor. Está tudo gravado. Eu gravei o áudio aqui. Não, meu celular. Você falou pra mim. Amigo, não foi eu. Desculpa. Eu só adotei. Eu queria fazer uma boa ação. Não, não. Quero saber. Você vê. Olha aqui vocês dois. Olha aqui vocês dois. Eu não tenho nada a ver com isso. Problema de vocês. Pois pega ele também. Pega ele também. Vem aqui você também. Vem cá. Você é o primeiro. Ai, não. Eu não. Eu estava te ajudando. Eu não tenho culpa. Eles que destruíram a sua casa. Me desculpa. Não tenho nada a ver. Vem aqui, menina. Volte aqui. Não. Tchau.